Mais um sabor de Kit Kat do Japão, só que dessa vez ele não parece ser tão exótico quanto esse de wasabi. Esse aqui é azuki, azuki sanduíche com o recheio de feijão azuki. Tem uma palavrinha que eu não sei direito o que que é. E aqui tem um pézinho do Miguel. Vamos ver como que é isso aqui, sanduíche de feijão azuki. Parece que ele é de chocolate. Vamos ver por dentro. Não dá para ver nada direito aqui, mas tem um biscoitinho e o recheio mal dá para perceber aqui no meio. Parece que é um marrom claro. Vamos provar. Sinto mais o sabor de chocolate. Tem um saborzinho do feijão, mas fica bem disfarçado. Feijão azuki é usado para fazer recheio doce mesmo, comida japonesa. Agora a parte do sanduíche, eu não sei. Eu não senti o gosto de pão não. É gostosinho, mas não sei. Para mim é para quem gosta de chocolate mesmo. Não vi muita diferença não, muito sabor de feijão. O do wasabi tinha mais presença. Vamos ao passo a passo. O que é isso?